Você já tentou enviar arquivos grandes pra outra pessoa pra desocupar aquele espaço no seu smartphone ou simplesmente não quer armazenar aquele arquivo grandão que fica ocupando um espaço desnecessário no seu smartphone ou no seu computador? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que funciona o e-transfer. Vamos lá? Prendo sobrinho aqui de novo e nesse vídeo eu vou te ensinar como é que funciona o e-transfer pra você enviar arquivos grandes pra outras pessoas de uma maneira muito simples e muito fácil. E o melhor, sem precisar pagar nada por isso e sem precisar ficar criando conta na internet. Bora pro vídeo. Então vamos lá, já tô aqui no meu computador. É muito simples você fazer isso que eu te falei. É só vir aqui na barrinha do Google, você digita o e-transfer. Apareceu aqui pra mim, ó. É o primeirão aqui logo, ó. E você vai abrir essa telinha aqui, ó. Vai abrir essa tela pra você, ó. Tá aí, ó. Essa é a carinha do e-transfer. Experimente gratuitamente. E se você quiser também, você tem alguns pacotes, né, que você pode pagar pra ter um espaço maior, né. Tem aqui, né, escolha grátis, ó. Você pode enviar até 2 GB de uma vez só, tá. Antes que pergunte, né. Você pode enviar 2 GB e depois, se quiser, pode enviar mais 2 GB, mais 2 GB, mas o limite é 2 GB por envio. Tá ok? Tá dizendo que não é necessário verificar as transferências. E aqui é grátis pra você transferir de 2 em 2 GB quantas vezes você quiser. Aí tem o plano Pro, né, que ele te dá a opção de enviar até 200 GB, né. Te dá 1 TB de armazenamento aí na nuvem. E o prêmio, que é a transferência sem limite. Você vai assinar o pacote ou não assinar o pacote que mais te abraça aí, né. Eu uso grátis pra mim, tá ótimo. Tá quebrando meu galho até agora. Então vamos lá. Aqui embaixo, ó, tem os 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos que você já seleciona, se você quer pegar o link de transferência ou enviar por e-mail. Certo? Se você clicar em enviar por e-mail, você vai ter que digitar o e-mail pra quem é o e-mail, né. Vou botar o meu e-mail aqui, ó. Leno Sobrinho.com Certo? Vou enviar pra mim mesmo. E o meu e-mail, eu posso botar aqui também. Vou só copiar e colar pra facilitar. O título, você pode botar vídeo. Vou enviar um vídeo. E a mensagem, eu vou botar segue o vídeo solicitado. Prontinho. Beleza? Fazendo isso, eu vou clicar aqui no enviar arquivos, ó, nesse maisinho aqui, ó. Ele vai me direcionar pra alguma pasta lá do meu computador. Vai abrir aqui, ó. Você bota lá mostrar todos os arquivos. E eu seleciono uma pasta no meu computador que eu queira enviar. Certo? Vou escolher um arquivo aqui. Que não seja tão grande. Esse arquivo aqui que é pequeno, pra ir rápido, ó. Selecionei o arquivo, tá? Eu boto aqui em abrir. E ele já vai aparecer aqui, ó. E tá aqui, né? O arquivo, né? De 22 megas. E eu consigo adicionar mais arquivos se eu quiser. Até completar os 2 gigas restantes. Certo? Vou fazer um teste aqui, ó. Vou clicar no maisinho. Vou em arquivos, ó. Vai me jogar lá pra pasta que eu tava. E vou selecionar esse aqui também, ó. De 26 megas, que é rapidinho também, ó. Certo? Então já tem dois arquivos aqui. Vou clicar em transferir. Aí ele vai enviar um código pro meu e-mail, ó. Eu vou lá no meu e-mail. Abrir o e-mail e tá aqui o código do e-transfer. Eu vou copiar esse código aqui do e-transfer. Copiar. Vou lá no e-transfer e colo o código aqui. E dou um verificar. E ele já começa a fazer a transferência. Vai ser rapidinho, porque é um arquivo bem pequeno. Deve ter no máximo uns 40 e poucos gigas aí. Espera um pouquinho, ó. Mais um momento. E finalizou. Certo? Aqui ele vai me dar todos os parâmetros, ó. Do que aconteceu. A data que eu transferi. Certo? O tamanho dos arquivos. Tá aqui enviado por uma pessoa, que eu enviei pra mim mesmo, ó. Segue o vídeo solicitado. E o que vai aparecer no corpo do e-mail é o escrito vídeo, né? Que nem eu escrevi lá. Certo? Aí se você quiser também, você pode ir lá no seu e-mail, ó. Vai aparecer assim pra pessoa que você enviou. Exatamente assim, ó. Breno Sobrinho, a gente enviou um vídeo, ó. Sending o vídeo. Olha lá, vídeo. Segue o vídeo solicitado. Eu clico aqui. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele já vai começar a baixar o arquivo, ó. É só clicar aqui e fazer o download, que ele já vai jogar pro meu computador os dois vídeos que me enviaram, né? Que eu enviei pra mim mesmo, né? Como se estivesse enviando pra outra pessoa. Mas se eu também quiser, eu posso copiar esse link aqui, ó. Do vídeo. E enviar por WhatsApp, por e-mail também. Quem tiver acesso a esse link aqui, também vai ter acesso a esses dois vídeos que eu enviei aqui, correto? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui. Tem outra forma também de enviar? Tem outra forma de enviar também. Boto aqui enviar outro arquivo. Esse é a opção de enviar por e-mail. Se eu não quiser enviar por e-mail, quiser só um link, eu clico aqui de novo. E pegue o link de transferência, correto? Clico nos três pontinhos. E já clico aqui direto. Eu coloco o título e mensagem opcionais. E a mesma coisa, o mesmo padrão. Vou lá na minha pasta. Seleciono um vídeo. Vou abrir. E vou pegar link. E ele não me pede senha, não me pede nada, certo? E ele vai me dar um link. E esse link aqui, quem tiver acesso a esse link, vai ter acesso a esse material de vídeo aí que eu tô enviando. Se a pessoa compartilhar com outra pessoa, ele também vai ter acesso. Tá aqui o link, ó. Copiar o link, certo? Se eu quiser enviar por WhatsApp, por message, quem tiver acesso a esse link aqui que eu copiei, vai ter acesso a esse vídeo aqui. Muito simples, né? Bem facinho. E aí, galera? Fácil ou não é fácil de enviar arquivos grandes pelo e-transfer? Muito fácil, muito top, né? Você tem até 2 GB ali pra enviar de arquivo. Eu acho que é um tamanho considerável já, né? Pra arquivos, né? E você pode enviar de 2 GB também. Não tem problema nenhum. Ele não vai te bloquear. Mas o limite do e-transfer é até 2 GB, né? Muito maior do que qualquer e-mail aí. Sem precisar comprar plano na nuvem ou fazer assinatura de alguma coisa qualquer, certo? Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Deixa seu comentário aí se tiver alguma dúvida ainda. Compartilhe o vídeo pra quem você quiser ajudar aí com essas transferências de arquivos grandes. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!